A galera da Insânica também aí E o Roto Felipe também, lógico Próxima música aí eu queria mandar pra pessoa que tem me ajudado muito aí Ela tá aí atrás em algum lugar Minha mãe, não sei onde tá aí, deixa a música pra você Minha mãe, não sei onde tá aí Minha mãe, não sei onde tá aí Minha mãe, não sei onde tá aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.